Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Você e vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, são dois mil e cento e três de hoje. Quarta-feira, 26 de setembro de 2012, vamos avançar-se. Premiação para policiais mudará no ano que vem. Você vai saber na sessão ataque a respeito de Wagner Love que disse, Ronaldinho é meu inimigo mortal. Entre as páginas três e seis no editorial do Jornal Dia, Passageiros da Agonia. Você vai saber a respeito das barcas e do trem. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site do Fuxico e com a piadinha do dia. O Jornal André Amorim começa. Essas outras notícias você vai saber quando mais o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Mirar isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com um real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até setenta mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Donterias Caixa. Para sorte, todo mundo é igual. A boa e a má notícia. Maradona chega a casa e diz a sua mulher. Tengo uma boa e uma mala notícia. Qual tu queres primeiro? Sua mulher diz. A boa, claro. Maradona empolgada diz. A boa notícia é que deixei as drogas. Sua mulher felicíssima diz. E a mala notícia? Maradona responde. É que não sei onde puso a droga. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal X, de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Na sessão da... Ou melhor. Passageiros da agonia. Um protesto contra a CCR Barcas, pelo uso de embarcação velha para a Coquatá, provocou filas e tumulto na estação da Praça 15, no início da noite. De manhã, um trem da Supervia saiu do trilho, bateu em filastras e deixou 16 filhos em Maduíra. O acidente ocorre no mês em que o governo estadual anuncia mais 1,2 bilhão para a concessionária. Ninguém foi filoso. Detais entre as páginas 3 e 6 do dia e no editorial do Jornal Dias. Nas páginas 54 e 55 da coluna de Léo Dias, virgem pela terceira vez, Angela Bismarck e Cicazanço na Sapucaí. Na página 27 na sessão Economia, TST, produtividade, abre brecha para aumento real. Na página 10 na sessão Rio de Janeiro, quadrilha do Detran tinha tabela de propina até mil reais. Entre as páginas 20 e 23 na sessão País, não estou aqui para a missão partidária, diz Eduardo Paes ao Jornal Dias. Na página 29 na sessão Economia, premiação para policiais mudará no ano que vem. Metas de redução de crimes serão definidas por semestre. Agora sim, na sessão Ataque, Ronaldinho é meu inimigo mortal. Ex-feira do Flamengo hoje contra o Atlético Mineiro, Wagner Love brinca e diz que só é amigo do escraque rubro-negro fora de campo. Torcida fará pitaço contra o gaúcho no Engenhão. Flamengo sobe 4 posições se vencer. Detalhes entre as páginas 34 e 36 do dia. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Vida de Luiz Miguel pode chegar à telona. Diretor portuíquenho quer contar a história do intérprete no cinema. O diretor e produtor do cinema portuíquenho Francisco Marello revelou seus planos de levar a vida do cantor Luiz Miguel ao cinema. Marello, que atualmente é responsável pelo desenvolvimento do longa sobre o escritor colombiano Gabriel Garcia Marquez, disse que pretende contar a história do ídolo mexicano desde o seu nascimento em Porto Rico, até mesmo os detalhes mais secretos e misteriosos da sua vida privada, que inclui o desaparecimento de sua mãe, a italiana Marcella Bastelli, que teria sido morta pelo próprio pai do cantor, Luiz Cito Rey. O filme pretende incluir os romances do cantor com beldades, como Thalia, Mariah Carey, Salma Rayek e Sofia Bergara, que está prestes a se casar recentemente. Um dos atores que poderia viver o intérprete de La Barca na telona é o ex-ator da novela Rebelde, Diego Bonetta, que atuou recentemente com Tom Cruise. VMB reúne famosos em São Paulo. Sabrina Sato e outros artistas prestigiam a festa. Bela como sempre, Sabrina Sato foi ao Videomíso que é hoje Brasil, VMB, na noite desta quinta-feira, dia 20, no Espaço das Américas, em São Paulo. A JAP está solteira na praça e protagoniza um iélite no programa Pânico na Band, onde procura o pretendente ideal. Além de Sabrina Sato, o evento da MTV teve a presença de inúmeros artistas da música brasileira e famosos em geral, como Daniela Sicarelli, Pitty, Adela e Rica, Hello, Val Marquioi, Supla e João Suplicy, entre outros. Amigo conta que Adele está emocionada por ser mãe. A cantora não vê a hora de ter o filho nos braços. Falta pouco para o nascimento do bebê de Adele e, naturalmente, a cantora britânica é quem está mais emocionada por dar as boas-vindas ao seu primeiro filho. Pessoas próximas comentaram que a intérprete de Rolling in the Deep está muito tranquila nesse fimzinho de gestação. Ela está mantendo o perfil baixo e está focada em ser mãe, indicou uma fonte. O bebê está saudável e ela está muito emocionada, acrescentou um amigo que afirmou também que a gravidez está inspirando Adele para o seu próximo álbum. Emoção tomou conta da cerimônia. Casamento de Solange Almeida tem a Ivete Sangalo como convidada especial. A vocalista do Aviões do Forró, Solange Almeida, se casou na noite de quarta-feira passada, dia 19, em Salvador, com o empresário Wagner Mial. E quem não perdeu a cerimônia foi a Ivete Sangalo, que fez questão de prestigiar o casamento da amiga. Solange vestiu um longo e tradicional véu e o clássico vestido branco, que pesava mais de 40 quilos. As marinhas de casamento usaram o vestido amarelo, mesma cor do buquê da noiva. A vocalista da banda Magníficos, Elisângela, cantou Preciso de Você durante a cerimônia. Nasce Eva, filha de Angélica e Luciano Huck. A menina veio ao mundo na tarde de ontem, terça-feira. Angélica deu à luz a sua pequena Eva na tarde desta terça-feira, quer dizer, ontem, né? Dia 25. O parto aconteceu na maternidade perinatal na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A menina nasceu com 48 centímetros e 2,8 quilos. Casada com Luciano Huck e mãe de dois meninos, Benício de 4 anos e Joaquim de 7, a loura deu entrada na maternidade no início da tarde de hoje. A apresentadora que chegou ao hospital acompanhada por seguranças, a empresária e um amigo, aparentava tranquilidade ao dar início à espera pela chegada de Eva. Em recentes declarações da imprensa sobre o nascimento da filha, que nasceu sob o signo de Libra, o casal global afirmou estar ansioso e feliz com a chegada da primeira herdeira. O paizão loucura 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 Luciano Huck chegou a agradecer o carinho dos fãs, através de seu Twitter. Obrigado a todos pelos comentários. Vocês são incríveis, escreveu. Produtor diz que Lady Gaga era nojenta. L.A. Raid lamenta não ter contratado a cantora quando a conheceu há alguns anos. L.A. Raid, famoso produtor musical e jurado do programa The X Factor, já confessou só ter um arrependimento na sua carreira, ter rejeitado Lady Gaga. E agora ele voltou a falar sobre a intérprete americana. Em entrevista no programa The Ellen The January Show, na quarta-feira de 19, quarta-feira passada, Raid explicou que ele estava impressionado quando conheceu a cantora, que na época em que ela ainda não era famosa, e até disse a Gaga, você mudará a música. Mas quando ouviu uma fita demo da artista, dois meses depois, Raid não só nem se lembrou dela, mas estava totalmente desmotivado pela sua música. E ainda chamou a intérprete de nojenta. Eu disse, quer saber? Isso é horrível. Eu abri mão, mas foi o maior erro que cometi na vida. Asegou a Ellen. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Simone Gutierrez, que é a chance de cantar em novela. A atriz pretende mostrar sua potência vocal. A formação de Simone Gutierrez sempre foi direcionada para a dança, mas o bom desempenho de suas cordas vocais acabou levando-a para o seleto grupo dos atores de músicas nacionais. Foi sua atuação na versão nacional de Hair to Play, inclusive, que a fez ganhar os holofotes e receber inúmeros convites para a TV. Mas a intérprete da ex-aprendiz de vilã Ariella, de Cheias de Charme, apesar de integrar o elenco de duas novelas, como a parte musical desenvolvida, ainda não foi chamada para soltar a voz nos folhetinhos. Talvez por isso, essa seja uma das aspirações de Simone para seu futuro na televisão. Em Passione, cheguei a dançar, mas só o Daniel Boaventura cantava. E Cheias de Charme é uma novela muito musical. De repente, no futuro aparece um personagem para mim que reúne a atuação, a dança e o canto, torce. Presta-se a despedir da trama de Felipe Miguez e Isabel de Oliveira, que se encerra nesta sexta-feira, ou seja, depois de amanhã, a atriz valoriza o fato de ter, desta vez, interpretando uma personagem de família reca. Núcleos mais abastados normalmente têm personagens magras, lindíssimas e com cabelo liso. Aquela coisa perfeitinha. Interpretar. E ela me proporcionou mostrar que posso sair de uma secretária muda para uma mulher refinada. Acredita. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Mourinho em edição 2.103 de hoje. Quarta-feira, 26 de setembro de 2012. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Ah, o perfil, o perfil da Simone Gutierrez, você vai confiar, se ainda estiver disponível, no site do Fuxi. Ok? Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Fui. 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 Fui.